O Ministério da Saúde ampliou para 1,5 bilhão os recursos destinados a estados, municípios e o Distrito Federal no enfrentamento de emergências, como a alta de casos de dengue no país. Em 2023, a pasta já havia reservado R$ 256 milhões para esse fim. Em Portaria publicada na última semana, foi anunciada a liberação de recursos para estados e municípios atuarem em emergências de saúde pública. E a ação 10 Minutos contra a Dengue ganhou novos personagens. Dessa vez, os ministros e secretários de Estado participam da campanha, convocando a sociedade a se unir contra a doença. Outra novidade é que cerca de R$ 17 bilhões não utilizados durante a pandemia da Covid-19 poderão ser investidos em outras ações de saúde nos estados e municípios. A nova regra autoriza o uso do saldo financeiro para ampliar a assistência e fortalecer o acesso da população ao SUS. O Ministério da Saúde lançou cartilha com informações sobre como ter acesso a absorventes gratuitos pelo programa Dignidade Menstrual. O material apresenta detalhes do funcionamento do programa. A distribuição já começou e é feita nas unidades do Farmácia Popular. Saiba todos os detalhes dessas notícias e outras no site gov.br.saúde.